Fala gurizada, tudo certo? Bom, já vou avisar aqui que esse vídeo vai ser longo Tem historinha pra contar 6 meses praticamente sem fazer vídeo Então tem bastante coisa pra falar, não é mesmo? O que eu quero dizer aqui é o seguinte Se tu não tem muita paciência, talvez esse vídeo não vai te agradar E já pode sair do vídeo, tá? Essa é uma história um pouco triste sobre motos Em janeiro, eu caí com a minha Street Triple 675R Que eu gostava de pilotar ela esportivamente Uma excelente moto, acertadinha com o pneu certo Só que quando eu caí, eu caí de uma forma muito idiota Por erro meu, completamente meu Não teve nada a ver com equipamento, com pneu, com nada Na verdade teve a ver com pneu, mas por falha minha Nós, galera que anda de moto, tem um problema muito sério de ego De achar que sabe tudo, que é bom em tudo Que já sabe que é melhor que o outro, que não erra Geralmente quando os caras caem Primeira coisa, ah, será que foi óleo? Será que eu peguei uma terrinha? Eu acho que foi a sombra? Eu acho que foi a folha? Irmão, 99% das vezes que tu cai, a culpa é tua Ah, mas não sei o que, cara Provavelmente se não foi nenhuma dessas coisas Tu tava fazendo merda onde não deveria E logo a culpa é tua, tá? A culpa sempre, maioria das vezes na verdade É de quem tá fazendo a cagada Se tu passou do limite da rodovia A culpa é tua do acidente, ponto Não tem o que falar Isso é uma coisa que pra mim é muito claro E foi o meu caso Na verdade o meu caso foi que eu perdi a traseira da moto E caí, sozinho Não afetei ninguém, não machuquei ninguém Nada Foi totalmente sozinho, tá? A minha queda E deu perda total na minha moto Na mesma semana que eu caí Na verdade na outra semana Eu fiz uma cirurgia no meu joelho Que não teve nada a ver com a minha queda na moto E então isso fez com que eu ficasse Praticamente 4 meses sem moto Tá? Imagina Todo esse tempo sem nem subir numa moto Mas pra quem me conhece Pra quem anda de moto comigo Tá ligado que há muito tempo eu venho falando Num modelo específico De uma moto De Mecânica simples Sem muita eletrônica De 600 cilindradas Super esportiva Da Honda Então vocês já devem saber mais ou menos qual é Eu vinha falando Era da CBR600RR Uma moto simples Antiga Que eu queria justamente pra acelerar Pra botar na pista Pra botar pneu bom Pra mexer em suspensão Fazer uma motinho basicamente Praticamente uma motinho de corrida Que eu pudesse andar na pista e na rua E eu encontrei a moto Bom Eu encontrei a moto Enfim A moto era de uma pessoa particular Que na verdade Tava na empresa do cara Eu fui lá ver a moto Meio desacreditado Porque o valor tava realmente muito baixo Achei que tinha BO Depois eu descobri que não O rolo era outro Era questão de negócios Com a empresa E aí o cara queria vender a moto A moto entrou num serviço Da empresa dele E por isso Eu chego no ponto De que eu paguei Muito mais barato Numa CBR600RR Do que o mercado Atualmente pede Tá Geralmente os caras pedem No mínimo 6 mil acima da FIP Numa CBR600RR De condição normal E eu consegui Encontrar A CBR600RR De condição normal Com um bom histórico Por alguns milhares de reais Abaixo da FIP O que isso quer dizer? Que eu lucrei Na compra da minha moto? Não, na verdade não Porque isso é uma coisa Que a galera se engana Que acha que pegou uma moto Com um preço bom E se deu muito bem Na verdade não Porque mesmo Quando tu paga caro Numa moto mais antiga Tu vai ter que gastar Pra deixar ela Num No jeito Como é que eu vou dizer Do jeito certo Se tu for uma pessoa Que se importa com isso Eu como me importo muito Fiz algumas coisas Na minha moto Como alinhar disco dianteiro Alinhar roda Que tinha um detalhezinho Micrômetro De detalhe Eu mandei fazer Achei um cara muito bom Em Novo Hamburgo Que trabalha só com Alinhamento de roda E disco E o cara Conseguiu Deixar Assim ó Perfeito Levei no meu Fornecedor de pneus Que eu tenho uma parceria Muito legal Que é o Gabriel Da Moto Mecânica Bibica Colocamos pneu Trocamos rolamentos Troca de óleo A troca de óleo Eu fiz Na verdade Nos meus parceiros Do canal da moto Em Canoas Vai seguindo a história Rio Grande do Sul Canoas Enfim Meus parceiros Do canal da moto O Felipe Me deu uma ajuda Cara Foi um trabalho Tirar o bujão da moto Parecia que tava soldado E tivemos que literalmente Soldar Uma Ele soldou uma chave No bujão da moto E aí conseguiu Tirar na marretada Porque tava muito apertado Consegui trocar o óleo Tinha comprado já Fluido de arrefecimento Fluido de freio Fiz revisão Nas pastilhas de freio E disco traseiro Quando eu mandei Trocar o pneu Lá com o meu amigo Gabriel A moto ficou umas duas Semanas e meia Lá no Gabriel Fazendo essas coisas Enquanto eu arrumava Também o disco E a roda Enfim Depois de tudo isso De deixar a moto Quase do jeito Que precisava Ainda faltavam Duas coisas importantes Que era o óleo Da suspensão E a caixa De direção A caixa É a caixa de direção Que eu esqueci De revisar E eu ia ter que fazer Depois Tinha que fazer Pra deixar do jeito Que eu queria Eu queria basicamente Uma moto véia Em excelente estado Pra eu conseguir Colocar na pista Moer ela E não ter preocupação Isso é o princípio De uma moto japonesa 600 cilindradas CBR 600RR É a moto perfeita Pra isso Uma semana Que a moto Estava na minha casa Na outra semana Eu entrava de férias E eu ia desmontar Toda ela Eu ia lubrificar Eu ia Passar limpar contato Nos contatos Limpar Passar uma proteção Pra que ela Pegasse menos sujeira E ficasse mais fácil De limpar Fazer polimento Enfim Eu ia fazer Mais um monte de coisa Na moto E ia depenar ela Deixar ela basicamente No quadro E vir montando Toda ela Pra deixar ela Como deveria Porém Como eu falei Eu ia entrar de férias E na sexta-feira Quando era o meu Último dia de trabalho De noite Deu a enchente Deu a enchente Em Canoas Acho que Quem tem internet Pelo menos Conseguiu ver Sobre isso E foi uma das maiores Tragédias climáticas Do nosso país Que deixou A minha cidade Parte da minha cidade Onde eu moro Não foi só em Canoas Rio Grande do Sul Foi afetado em vários pontos Com enchente Mas na parte Onde eu moro Foi um dos piores lugares 26 dias Debaixo d'água Isso inclui O meu carro E a minha moto Que estava Uma semana Na minha casa E que ia passar Por todo esse processo Que eu falei E aí Obviamente Enfim Minha casa não foi afetada Beleza Os danos não são Tão grandes Como os de outras pessoas Mas cada um vive Cada um luta Sua guerra Não é mesmo? Cada um sabe O que afeta a si mesmo E a mim foi a moto Porque Como eu contei Toda essa história Para conseguir contextualizar Que Não é só O valor do dinheiro Que eu coloquei na moto Nas peças Na mão de obra E sim toda essa história Para quem gosta Para quem Tem Para moto Para quem A moto tem outro significado Na sua vida Não é só os valores Ali de dinheiro Que o cara pagou Tem toda essa história Envolvida E no meu caso Aconteceu isso Depois A moto está Uma semana Em casa Deu ficar Mais de quatro meses Sem moto Deu ficar Quatro meses A fio Todos os dias Procurando moto No LX No Marketplace Nos grupos De WhatsApp Eu achei a moto No precinho Perfeita Toda alinhadinha Não puxava Não tremia guidão Não fazia nada A moto estava tudo certo Motorzinho tinindo Eu só ia trocar O acionador Do tensor Da corrente de comando Que é um problema crônico Nas rondas Pelo que eu vi E a minha Enfim Estava fazendo um chiadinho Eu ia trocar Estou com a peça nova lá Zero Consegui ainda Um desconto na peça Paguei 800 reais Caro né Cara Gastei muita grana O cara acha Que vai gastar pouco Numa moto Mais antiga Que tu pegou Ilusão Vai gastar grana Se tu quiser deixar tudo certinho Fizer tudo o que precisa fazer Tu vai gastar dinheiro Gastei essa grana E a moto ficou lá 26 dias Debaixo d'água Fui aconselhado Depois de muita conversa Eu ia Eu ia Abrir E eu ia Recuperar ela Mas aí Falando com amigos Com algumas pessoas Que entendiam Fui aconselhado A não fazer isso Porque eu ia gastar muito dinheiro E talvez não ficasse bom Então resolvi Dar perda total Na minha segunda moto Em 6 meses Desse ano Imagina A seguradora Deve estar me amando A enchente Obviamente Não afetou a mim Só com Ah Só com a minha moto Pessoas próximas Perderam tudo Casa Carro Tudo Sem seguro A gente ajudou Muita gente Com doação Com faxina Com Enfim Fretes Que a gente ajudou A fazer A história de hoje Eu gostaria de mostrar Todo o processo Com os vídeos Que eu fiz Mexendo na CBR Infelizmente Não vai ser possível Né Porque Eu tava gravando E eu não tenho A mínima vontade De pegar E editar aqueles vídeos E postar Porque Simplesmente não Não tenho Não tenho clima Pra isso Eu ia poder voltar A andar de moto No dia que eu entrava De férias Que era o dia que eu ia Começar a mexer na CBR E aí Juntando isso tudo Né Deu todo esse problema A questão é O canal Eu não pretendo Nunca parar De fazer vídeo Enquanto estiver Enquanto eu tiver Como fazer vídeo Eu pretendo continuar fazendo Qualquer coisa Motor Seja carro Moto Avião Que eu Enquanto eu estiver Em vida Eu vou estar envolvido Com alguma coisa Disso Tá De preferência Motores a combustão E vou estar querendo Fazer vídeo Sobre isso Porque é uma forma De eu me envolver E deu Poder falar Sobre A minha paixão Então é isso Essa é a história De hoje Uma história Um pouco mais triste Pelo menos pra mim Que é contar pra vocês Esse ano de 2024 Não tem sido um ano Muito favorável Pra manter a minha paixão Que é motos Eu vou tentar Esse ano Porque sobrou do ano Trazer mais coisas No meu canal Do YouTube Beleza? Se tu gostou do vídeo Quiser deixar um gostei Vai me ajudar aí Porque um vídeo Um canal Depois de muito tempo Sem postar nada Não tem engajamento nenhum Se tu não gostou Quiser deixar um comentário Ou se tu gostou Quiser deixar um comentário Enfim Então é isso Se gostou Deixa o gostei É nóis E até o próximo vídeo